Por nós, Rogai, ao bom Jesus, que nos salvou por sua cruz, Nossa Senhora do perpétuo socorro. Meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria nos encontrar para celebrarmos juntos esta piedosa novena em louvor à Nossa Senhora do perpétuo socorro. Bem-vindo, bem-vinda. Neste momento especial, estamos reunidos com Maria, Mãe de Jesus. Segundo o plano de Deus, em Maria tudo se refere a Cristo e tudo depende dEle. Toda a existência de Maria é uma plena comunhão com Seu Filho. Sua missão é trazernos o Cristo, facilitando o nosso encontro com Ele, o único caminho para o Pai. Por isso, nós confiamos em Nossa Senhora e, como filhos e filhas, a amamos. Neste primeiro dia de nossa novena, somos chamados a nos unir em oração para refletir com Maria sobre a criação do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, para celebrar bem esta novena, é necessária disposição do nosso coração e do nosso espírito. Para bem celebrar esta novena, apresente agora as suas intenções e oferecimentos. Ó Maria, Mãe do perpétuo socorro, nós vos oferecemos esta novena para vos louvar e agradecer todas as graças e benefícios que por vossa intercessão temos recebido. Unidos no Espírito Santo, nós queremos convosco pedir ao Pai Eterno, em nome de Jesus, nós vos pedimos pelo povo de Deus no mundo inteiro e pela paz, que é fruto da justiça e do amor. Nós vos pedimos pelos pobres e marginalizados da sociedade, pelos injustiçados e oprimidos. Nós vos pedimos pelos doentes e pelos que sofrem, pelos pecadores e pelos agonizantes. Nós vos pedimos por todas as nossas famílias em suas tribulações, alegrias, angústias, dificuldades e vitórias e por todos que precisam de nossa ajuda e pela felicidade e salvação de todos. Convido você, meu irmão e minha irmã, a colocar a sua mão no seu coração e apresentar também a sua intenção e o seu oferecimento diante de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Pai do Céu, olhai com bondade para nós, vossos filhos e filhas, reunida em oração com Jesus e com Maria, nossa Mãe, e atendei aos nossos pedidos neste primeiro dia da nossa novena. Amém. Ó minha Mãe do Perpétuo Socorro, desejo o seu abraço aconchegante neste momento. Deixe-me acomodar minha oferta de vida no seu mundo de Mãe. Venho trazer minhas aflições e anseios e confio em sua proteção. Os dias passam e os problemas me atingem com uma força que me assusta. No seu olhar sereno e firme, encontro a confiança que preciso para abrir o coração. Mãe do Perpétuo Socorro, Mãe do Perpétuo Socorro, A vida tem sido dura nesses tempos atuais. Todo dia ouve-se falar de acontecimentos negativos e maldosos. Todo dia vejo um irmão que não respeita o semelhante. Todo dia fico espantado com o frio que se aproxima do coração da humanidade e nos deixa distantes uns dos outros, muitas vezes até mesmo dos membros de nossas famílias. Eu sei, Mãe querida, que a vida não devia ser assim. Aprendi desde pequeno que o seu filho e nosso irmão, Jesus, sonhou um outro mundo para nós. Um mundo diferente que Ele chamou de Reino de Deus. Um mundo onde as pessoas seriam reconhecidas com igualdade e não teriam de ficar provando o tempo todo serem melhores que as outras. Um mundo onde as pessoas seriam respeitadas em sua liberdade e poderiam construir seus sonhos com criatividade e alegria. Um mundo onde todas as pessoas seriam felizes. Esse é o mundo que Jesus sonhou para nós e dele nos distanciamos. Ó minha Mãe do Perpétuo Socorro, reconheço do fundo do meu coração que não tenho sido fiel ao plano de amor de Jesus, feito para mim e para o mundo e por isso mesmo me encontro agora necessitado da sua ajuda. Preciso de seu auxílio para compreender melhor as coisas que acontecem comigo. Preciso de sua mão acolhedora para superar as dificuldades dessa hora e seguir na vida em busca de um tempo de paz. Preciso de sua proteção para voltar a sonhar e a viver em harmonia. Peço seu amparo de mãe para os momentos em que sinto a saúde abalada. Cuido das minhas feridas do corpo, da mente e do coração. Organizo os meus pensamentos e me ajude a recuperar a paz interior. Preciso de respostas para as minhas dificuldades na vida de família e no meu trabalho. Ajude-me a ser humilde e a aprender com os erros que estou cometendo sem querer. Acompanhe meus passos e não me deixe cair. Oh, minha mãe do perpétuo socorro! No dia da anunciação, Maria ouviu a mensagem de Deus que modificou sua vida. A partir daquele momento, Maria viveu para corresponder ao chamado de Deus, sendo mãe do Cristo e mãe da Igreja. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Esse compromisso de amor conduziu Maria ao Calvário, onde seu Filho entregava a vida por todos nós. Permanecendo fiel com os apóstolos, Maria perseverava em oração, inclusive em Pentecostes, momento em que nascia a Igreja. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, voltai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje, assim como Maria, somos convidados a ouvir a Palavra de Deus que pode modificar a nossa vida, uma vez que, pelo nosso batismo, somos inseridos na comunidade de irmãos, filhos do mesmo Pai. Assim, como cristãos, assumimos o compromisso de seguir Jesus Cristo, amando os irmãos e mantendo-nos fiéis à nossa vocação. cantemos ao Espírito Santo, pedindo a força e a graça de realizarmos bem a nossa missão. Envie a teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envie a teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia. E sobre o abismo havia trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. Deus separou a luz das trevas. A luz, Deus chamou dia, e as trevas chamou noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Deus disse, a terra faça brotar a vegetação, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que sobre a terra deem fruto com sua semente, segundo sua espécie. E assim foi. A terra produziu a vegetação, ervas que dão a semente de sua espécie e árvores que dão fruto com sua semente, segundo suas espécies. E Deus viu que era bom. Querido irmão, querida irmã, este momento especial que nós reservamos na nossa querida novena, em louvor à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, para escutar a palavra de Deus. Nós estamos iniciando um novo ciclo novenário, primeiro ciclo, e hoje, no primeiro dia da nossa novena, nós queremos refletir juntos sobre este tema, a criação do mundo. Neste ciclo novenário, meu irmão, minha irmã, nós iremos refletir sobre este presente que todos nós recebemos de Deus. A vida é um dom de Deus. E neste primeiro dia, esta reflexão tão necessária sobre a criação, porque nos amou, Deus criou o mundo. Essa é uma reflexão essencial para a nossa vida cristã. Tantas vezes nós pensamos o contrário, pensamos que Deus criou o mundo e depois Ele nos amou. Não, na verdade, Deus primeiro nos amou e como fruto do Seu amor, Ele criou o universo e criou o ser humano. Portanto, a criação é fruto do amor de Deus. Nós não somos frutos do acaso, nós somos frutos do sonho de Deus. Deus sonhou com cada um de nós, sonhou comigo, sonhou com você. É o sonho amoroso de Deus. E porque Ele nos amou, portanto, Ele criou cada um de nós. Deus cria tudo do nada, como nós ouvimos na leitura do dia de hoje. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia. e sobre o abismo havia trevas e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É importante a gente se recordar disso, meu irmão. Do nada, Deus cria tudo e cria porque ama. É importante perceber o Espírito de Deus que pairava sobre as águas desde o princípio. Portanto, a origem de tudo é o Espírito do próprio Deus. A nossa vida tem origem em Deus. a cada ato do Criador brota um louvor divino e Deus viu que era bom. Portanto, não nos esqueçamos disso. Quando nós olhamos para a nossa própria vida, quando nós olhamos para as coisas que nos rodeiam, é preciso que compreendamos que tudo o que nós somos e tudo que nos cercam é justamente fruto deste amor de Deus. E Deus mesmo louva a sua criação e Deus viu que era bom. Portanto, meu irmão, minha irmã, é preciso que cuidemos de toda a criação. Afinal de contas, como sendo frutos do amor de Deus, precisamos reconhecer a sua presença em tudo que nos circula. Precisamos aprender a reconhecer o Criador através das coisas por Ele criadas. Tantas vezes nós queremos reconhecer Deus na revelação nos grandes momentos da história e nos esquecemos de reconhecê-lo nos pequenos gestos do nosso dia a dia. Por isso, fica este convite para mim e para você todos os dias procurar reconhecer o Criador, o Divino Pai Eterno, através das coisas por Ele criadas. Deus se manifesta todos os dias diante de nós. E tudo o que Deus criou é porque muito amou. Nada é por acaso. Tudo é fruto do seu sonho. Por isso, devemos nos empenhar em cuidar de tudo aquilo que o Senhor nos concedeu. Meu irmão e minha irmã, não nos esqueçamos. Nós não somos frutos do acaso, como muitos às vezes querem nos fazer crer. Nós somos frutos de um sonho amoroso do Divino Pai Eterno. Quando nós compreendemos isso, nós olhamos para a nossa própria vida de uma forma diferente e ao mesmo tempo olhamos para tudo aquilo que está ao nosso redor com um novo olhar. Aprendemos a ver as coisas com os olhos do próprio Deus. E assim como Deus criou-o por amor, aprendemos também a amar tudo aquilo que o Criador nos proporcionou. Portanto, neste primeiro dia da nossa novena, peçamos a graça de saber reconhecer o Criador através das coisas por Ele criadas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado, querido devoto e devota do Divino Pai Eterno, hoje estamos rezando a novena à Mãe do Perpétuo Socorro. Peçamos a ela a graça, a proteção e a intercessão junto ao Pai Eterno. Rezando a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Hoje, quem nos deixou o testemunho foi a Daniela Zumba Ferreira, ela que é de São João, no estado do Pernambuco, nos deixou o seu testemunho pelo nosso aplicativo e ela nos relata durante uma troca de medicamento eu engravidei. No exame de ultrassonografia, mostrou que minha filha tinha uma fissura em seu coração. Minha mãe Zuleide acompanhava a novena, colocava água para benzeiro e dava para eu tomar e passar em minha barriga. Tive pressão alta e diabetes gestacional e em uma consulta com a obstetra que ao ver a minha ultrassonografia me informou que já iria marcar o meu parto. Realizei matriagem, fui medicada por três vezes para a pressão arterial baixar, porém não baixava. No dia seguinte, o médico solicitou a internação para realizar a cesárea, já com a ordem para eu ser entubada, mas graças ao Pai Eterno não foi necessário. Minha filha Maria Laura nasceu e foi encaminhada para a UTI neonatal, onde passou três horas na incubadora e realizou vários exames. Mas graças ao Divino Pai Eterno e a Mãe do Perpétuo Socorro, os exames estavam todos normais. Graças ao Divino Pai Eterno, minha filha não tem nada em seu coração. Amém. Nossa querida amiga e devota Daniela Zumba, agradecemos pelo seu testemunho que nos enviou e que através do seu testemunho possamos também perceber a graça, a proteção que o Pai Eterno nos concede através da intercessão da Virgem Maria, a Mãe do Perpétuo Socorro, a Mãe do Belo Amor, que possamos sempre nos apegar a Ela, pois é Ela quem intercede ao Pai Eterno por nós. E você, querido irmão, querida irmã, que ainda não é um devoto evangelizador, venha fazer parte também desta família, entre em contato conosco pelo telefone 3506-9800 ou através do nosso portal paieterno.com. Façamos agora a nossa consagração à Nossa Senhora. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, Eu me ofereço inteiramente toda a voz e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração consagro a voz meus olhos meus ouvidos minha boca tudo o que sou desejo que a voz pertença incomparável mão guardai-me defendei-me como filha consagrada a vossa amém como filha consagrada a vossa amém querido irmão querida irmã recebamos as bênçãos que o pai eterno nos traz pela intercessão de Nossa Senhora por isso apresente aí a sua vida apresente também a sua água para serem abençoadas a nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra ouvi Senhor a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor Senhor Jesus Cristo uni a vossa paixão morte e ressurreição os sofrimentos e as dores de todos que padecem dos que vivem na solidão e de todos que estão doentes ó Deus nosso pai por intercessão de Nossa Senhora do perpétuo socorro de Santo Afonso e de todos os santos fazei descer a vossa bênção sobre os vossos filhos e filhas aqui reunidos sobre os doentes e sobre todos que estão sofrendo em nome do pai do filho e do Espírito Santo amém apresente também a sua água para que seja abençoada Senhor nosso Deus derramai a graça da vossa bênção sobre a água que vossos filhos e filhas vos apresentam a fim de que servindo a vossa vontade e por intercessão de Nossa Senhora do perpétuo socorro seja um sinal da vida que recebemos em nosso batismo fazei com que todos os que dela tomarem ou por ela forem aspergidos obtenham a saúde e a salvação seja também motivo de alegria e confiança para as mães que esperam o nascimento de seus filhinhos que elas alcancem a graça de levá-los sãos e salvos às águas do santo batismo em nome do pai do filho e do Espírito Santo amém meu querido irmão minha querida irmã como é bom podermos rezar juntos esta novena manifestando o nosso amor o nosso carinho a nossa devoção a Nossa Senhora do perpétuo socorro também gostaria de manifestar o meu coração agradecido por poder contar com a sua colaboração no nosso projeto de evangelização obrigado por fazer parte desta família de amor e se você ainda não faz parte desta família dos filhos e filhas do Divino Pai Eterno eu te faço este convite carinhoso venha conosco fazer com que a mensagem de amor e ternura do Divino Pai Eterno alcance tantos outros corações ligue para nós no 62 3506 9800 ou entre no nosso portal paieterno.com muito obrigado pela sua colaboração e é sempre bom rezarmos juntos esta novena Deus o abençoe Mãe do perpétuo socorro venho a ti e recorro venho oh mãe me valer neste mês das missões abra seu coração para as crianças e para o futuro Jesus nos enviou para proclamar o evangelho e multiplicar as sementes da fé sua doação mensal é uma semente de amor que florescerá em vidas e futuros brilhantes evangelize e ensine o caminho que se deve andar faça sua doação semeie o amor e floresça na fé estamos construindo um templo de amor e fé um refúgio para todos os filhos do Pai Eterno assim como ele nos envia para proclamar o evangelho estamos construindo um lugar sagrado para que ele faça morada sua doação é o alicerce dessa obra uma semente que florescerá em bênçãos para todos que acreditam faça sua doação ajude a construir um novo santuário e floresça na fé nossa missão é clara evangelizar ser testemunhas vivas de Jesus lembrando as palavras de Jesus a paz esteja convosco como o Pai me enviou eu também vos envio quando você faz parte da família do Pai Eterno a sua contribuição mensal é a semente que multiplica a justiça e a esperança junte-se aos filhos evangelizadores e faça sua doação semeie o amor e floresça na fé acredite no solene poder de amar uns aos outros de ter fé uns nos outros e na capacidade de revelar as falhas uns dos outros e não de reforçá-las aos nossos próprios olhos nem aos olhos do mundo busque seguir a missão que o Filho do Pai Eterno nos deixou a de levar paz esperança e felicidade a todos o amor eterno está em todos nós em tudo dai graças porque esta é a vontade do Pai Eterno em Cristo Jesus meu querido irmão minha querida irmã estou aqui no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno no coração do Brasil justamente para enviar para você uma mensagem de amor e paz a mensagem que brota do coração do Pai Eterno para o seu coração para que isso aconteça utilizamos a TV Pai Eterno a Rede Vida e as redes sociais esta missão ela só pode ser realizada conjuntamente eu os missionários edentoristas e você vamos juntos se por acaso não está recebendo a nossa carta mensal por favor faça contato com a gente diga não estou recebendo a carta eu quero recebê-la se por acaso ainda não fez seu cadastro faça agora a sua ajuda ela é fundamental eu preciso de você este Santuário precisa de você vamos juntos você já conhece o Instagram do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno lá você pode acompanhar nossas programações semanais conferir os horários das missas deixar seus comentários dúvidas sugestões e muito mais digita aí na lupa arroba Basílica Pai Eterno tudo junto e clique em seguir e pronto Muitos falam de ter carreira sucedida e cheia de fama outros apenas querem discernir a voz que chama é preciso ter liberdade para viver a felicidade e fazer o que mais ama estou falando é do chamado que Deus faz ao coração de modo a inquietar e descobrir nossa missão para viver como Deus quer e se a gente souber iremos ver que é vocação temos chamados específicos para viver e para amar uns chamados a serem padres outros então irão casar uns se consagram para servir outros querem discernir para a missão realizar é por isso que queremos por meio deste lhe convidar para acessar o portal Pai Eterno sobre vocação vamos falar tire as dúvidas sobre esse tema tenha certeza que vale a pena pois é Deus quem vai te ajudar a ver e aí ae 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 Obrigado.